Começou no futebol de rua, mas rapidamente percebeu que o seu lugar era dentro das quatro linhas. Na Premier League conseguiu tirar coelhos da cartola de jogo para jogo, ao serviço do Crystal Palace e do Everton. Na Bélgica provou a capacidade de finalizar. Agora, no Sporting, espera honrar a listada verde e branca com muito empenho. Estamos a falar de Yannick Palacsi, o mais recente reforço para a frente-ataque do clube de Avalade, que não conseguiu reproduzir em palavras o que ia no coração. Acompanhado pela família, Palacsi ficou encantado com o estádio de Avalade, aquele que vai ser o palco primordial onde pode deixar o profundo do seu futebol. O primeiro contacto com o Reino do Leão, onde espera ser feliz, fruto de muito trabalho ao longo de toda a temporada. Você vir aqui e olhar para o estadio, porque eu só vejo esse estadio no TV, mas é melhor para o realismo. Então, para mim, é um honra de colocar esse futebol agora. Eu vou fazer o meu melhor para honrar esse futebol, porque eu sei a credibilidade que vem com isso, e eu sei a pressão e o que os fãs esperam do Sporting Lisboa como um todo time. Então, para mim, eu não acho que as palavras podem explicar como eu me sinto. É um longo dia, eu estou feliz e feliz de que eu tenha concluído. Durante praticamente toda a carreira, jogou a Inglaterra. Dos calões inferiores, passou para a Ribalta no Crystal Palace, onde fez uma dupla temível com o Wilfred Zah. Dê um passo em frente para o Everton, tendo na última época jogado no Aston Villa e no Underleck. Agora, chega ao Sporting e espera apresentar as suas credenciais aos sportinguistas. Eu gosto de pensar que eu estou bem direitinho, eu gosto de tomar o meu homem, eu gosto de jogar direitinho contra os inimigos. Então, eu gosto de jogar todas as três posições, se é o número 9, o número 7 ou o número 11. Eu estou acostumado a jogar lá, e o meu tipo de carácter, o que eu espero que eu possa trazer para o time, é um pouco de experiência, obviamente. A vontade de jogar é imensa, e ainda maior é a de conhecer os novos clubes. e os novos colegas de equipa. Yannick Balassi chega ao velado com 30 anos, naquela que considera ser uma fase onde conhece a 100% o seu corpo e como o pode utilizar em todos os momentos do jogo. A adaptação ao novo país nos últimos dias de mercado é sempre um fator a ter em conta. O clima, a forma de jogar, até mesmo a gastronomia podem ser entraves à evolução de um jogador, mas não para Balassi. Com uma mentalidade muito aberta e positiva, o congolês não tem dúvidas que vai mostrar o melhor do seu futebol aos adeptos leninos. Eu gostaria de pensar que eu posso adeptar, como eu não vim da academia ou nada, eu vim da rua. Então, eu gostaria de pensar que eu posso adeptar, e eu espero jogar com os jogadores. Então, com esse tipo de futebol, eu nunca pensei sobre o tipo de futebol. Eu gostaria de pensar que eu posso adeptar, se tem jogadores que fazem, por exemplo, 1-2s ou triângulos, então eu posso ter envolvido. Se é uma das coisas onde eu tenho que ter feito meu homem e usar meu poder, ou eu tenho que ter feito com os jogadores, eu tenho que ter feito, mas, como eu disse, para mim, eu vejo como eu vim da rua com nada. E hoje eu estou aqui em Sporting Libsyn, como meu pai, que passou por mim, eu acho que ele teria sido o mais feliz, porque ele sempre estava falando sobre esse time, sempre produzindo grandes jogadores. Yannick Bolasi chega ao Sporting com ideias muito claras e com o brilho nos olhos. Ainda agora aterrou em Portugal e já percebe a responsabilidade e a honra de usar o leão ao peito, que seja um ótimo presságio para deliciar os sportinguistas ao longo desta época. E finalizamos com a promessa aos adeptos leninos. Eu não sei o que eu posso promete. O que eu posso promete é que eu vou fazer tudo em meu poder de honra o show. E isso vem por fazer isso em todos os jogos. Se é uma competição de Copa, se é Europa ou se é a Liga, eu estou lá e estou pronto para virar. Então, para mim, eu não gosto de falar muito, mas eu não posso esperar para virar o peito. Eu não gosto de falar muito, mas eu não gosto de falar muito.